Me diz por quanto tempo Posso me desprender do mundo Mesmo que seja breve Mente por um segundo Que seja breve Mais intenso Não traga mais do mesmo Não me venha com a mesma conversa Evite se explicar e sim Respeite por um segundo Que seja breve Mais intenso Mais uma vez Sei que temos pouco tempo A culpa é sua sim E é minha também Eu nunca quis dizer Que os seus problemas não têm importância pra mim Mais um segundo Eu nunca cria Tudo só pra ver Pegar fogo aqui Que os seus problemas não têm importância pra mim Que os seus problemas não têm importância pra mim Pegar fogo aqui Que os seus problemas não têm importância pra mim Mais um segundo Mais um segundo Eu nunca cria Tudo só pra ver Pegar fogo aqui 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 O que é isso?